É na hora Da provação Que a gente Ora então Clama por socorro Coração Dilacerado Dor na alma Corpo cansado De tanto Desgosto Mas existe um Deus No céu Que olha pro crente Fiel E não suporta o choro Se levanta do seu trono Dá ordem aos seus anjos E lhe traz o renovo Não fique assim Tudo dará certo Essa luta Essa luta Vai passar Deus vai Tirar você Desse deserto Esqueça Esqueça Tudo de ruim Que se passou Chame para perto de si O Espírito Santo E receba As mais belas Inspirações de Deus Ei Tudo dará certo Creia Creia Mas existe um Deus No céu Que olha pro crente Fiel E não suporta o choro Se levanta do seu trono Se levanta do seu trono Dá ordem aos seus anjos Ele traz o renovo Não fique assim Tudo dará certo Essa luta Vai passar Deus vai Tirar você Desse deserto Não fique assim Tudo dará certo Tudo dará certo Essa luta Vai passar Deus vai Tirar você Desse deserto Não fique assim Tudo dará certo 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 Essa luta vai passar Deus vai Tirar você Desse deserto Não fique assim Não fique assim Desse deserto